Quer trocar experiências sobre sua empresa ou crescimento de seu negócio? Está trazendo novos desafios? O programa Sebrae Mais foi criado especialmente para empresários que buscam conhecimento para fazer frente à evolução do seu negócio. Temas como finanças ou marketing são analisados de forma profunda, com o objetivo de melhorar o processo de tomada de decisões empresariais. A loja começou, na verdade, muito pequena. Eu pensava num universo muito somente da cidade, só do interior. E depois eu fui percebendo a necessidade de crescer e não sabia muito bem por onde. E aí eu fui buscar o Sebrae e foi assim, não, tem o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? Vai buscar, né? Vamos mostrar para o cliente qual é o seu diferencial. Isso foi me dando força para continuar e muitas clientes, inclusive, pedindo Ah, aqui na minha cidade eu gostaria de ter uma loja como a sua. Como que eu faço para comprar? E aí foi aumentando as necessidades, por exemplo, de ter um site, de ter uma presença digital, coisa que antes eu não pensava. Na verdade, não é que a gente não pensa. A gente até pensa, mas às vezes não sabe como executar. São muitas coisas para se equilibrar num negócio. Estar lá no Sebrae abre muito a mente. Então foi muito bom, assim, para mim. Eu acho que é fundamental. Eu sempre que tenho oportunidade de me organizar e poder participar de alguma coisa do Sebrae, eu faço questão de ir, porque, sim, é enriquecedor e que a gente precisa estar sempre atento no mercado, com o que os outros profissionais, fazer networking, que no Sebrae também é bem frequentado, de todos os setores, né? Então acho que isso daí ajuda a gente a trocar informação, a compartilhar conhecimento e isso daí só fortalece. O programa Sebrae Mais são para empresas que querem implementar em suas organizações as ações vistas dentro do curso. O curso são atividades coletivas e atividades individuais. Por isso, as atividades individuais fazem com que o empresário realmente implemente essa ação dentro do seu negócio. Um grande diferencial dentro do programa é que, ao invés de você trabalhar cases de empresas terceiras, como é na maioria dos cursos, você trabalha cases relacionados à sua empresa, de fato, à empresa do empresário. Isso acaba fazendo com que ele faça as ferramentas de acordo com o seu negócio. O grande resultado de uma empresa que ela entra num programa Sebrae Mais é que, a partir do momento em que ela tem os objetivos bem definidos, aquilo que ela quer, ela realmente consegue implementar. Porque a hora dedicada, exclusiva para aquela empresa, individualmente, ela é muito grande. Então faz com que o empresário consiga, de fato, implementar todas as ações vistas dentro do curso. Além disso, aquele empresário que, às vezes, tem dificuldade até em relação aos conceitos, seja de marketing, seja de finanças, dentro do programa, ele consegue se desenvolver também, pessoalmente. É um programa que permite duas pessoas por empresa. Então é importante também, porque às vezes uma empresa tem dois sócios, né? Ou o empresário quer trazer uma pessoa da sua confiança dentro da empresa. Então ele consegue aí compartilhar essas informações e implementar essas ações dentro do seu negócio.